São 12h23, já estamos de volta hoje pela manhã bem cedo, cerca de 100 professores se reuniram em frente à sede do governo para protestar e cobrar principalmente a utilização dos recursos do Fundeb aqui no Amazonas. Eles querem saber de que maneira foi utilizado o recurso federal que vem para o governo do Amazonas para uso no Fundo Nacional para a Educação Básica. A meta de utilização do Fundeb, segundo a Secretaria de Educação do Amazonas, é de 60%. O Amazonas já bateu essa meta e aplicou 63% do fundo da Educação Básica em Educação. Portanto, os professores já não recebem mais aquele abono, porque quando não se consegue alcançar a meta, aí sim tem que se pagar o abono. Outro motivo desse protesto é o vale alimentação para os professores da rede estadual no valor de 220 reais, que deve ser pago. Os professores estão reclamando, mas é o que todos os servidores públicos do Estado recebem, o valor de 220 reais. Segundo eles, esse valor não é suficiente, mas na minha opinião tem servido para todos os outros funcionários públicos estaduais. Mas por que não vai servir para o professor? Fica aqui a minha opinião em relação a mais essa manifestação. São 12 horas e 24 minutos, agora uma boa notícia. O navio hospitalar da Marinha, Dr. Montenegro, segue para mais quatro meses de missão, levando saúde pelos rios da Amazônia. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Amará, o navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro vai iniciar a 15ª edição da Operação Acre. A viagem vai durar quatro meses. O propósito é levar atendimento médico e hospitalar às comunidades ribeirinhas do Estado do Acre, como explica o comandante André Teixeira. A Marinha, nesse tipo de navio, a gente visa fazer um atendimento de uma medicina preventiva, ou seja, evitar que o ribeirinho venha a ter doenças. Então, nós damos palestras, nós temos pessoas especializadas em diversos tipos de palestras, inclusive nós habilitamos pessoas agora para dar o ensinamento ao ribeirinho de como tratar a água, fazer o tratamento da água. E, além disso, vamos fazer palestras de doença sexualmente transmissível, de higiene bucal, que também é uma das grandes preocupações nossas. Lógico, também atuando na parte de atendimento de alguma normalidade que a pessoa venha a ter, alguma doença, alguma coisa assim. A previsão é atender cerca de 25 mil pessoas. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. E as últimas informações, 12h26, hoje é só segunda-feira, amanhã tem mais. Tem mais, Amaral. Um ótimo dia para você, a gente se vê amanhã. Boa tarde, até amanhã. Amaral.